Michael Afton não fez a armadilha do Pizza Place. Muitos pensam que o Michael, ele se aliou ao Henry pra fazer a armadilha do Pizza Place ou do FNAF Pizzeria Simulator. Porém, a verdade é que não é isso. O Michael, ele não sabia de nada o que tava acontecendo. Ele vai trabalhar lá apenas como um voluntário. Fora que no final insano, você descobre o plano do Henry antes da hora, é demitido e considerado louco. Assim, as pessoas não vão acreditar em você e pode vir um outro voluntário pra poder finalizar o plano do Henry. E também como argumento, nós temos a frase do Henry. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you.